Fala galera, beleza? Sou eu, Paulo Sérgio, para mais um vídeo legal falando sobre um assunto que é paixão de praticamente todos os jumbistas. Isso aí galera, vamos falar delas, das redondas, das arraias, falar dos potamotrigon, é cara, encantamento da maioria dos jumbistas. Mas antes de começar a falar sobre as arraias, cara, enquanto tá de graça, aproveita, vai lá, se inscreve aqui no canal, assina o sino de notificações, ó. Fica ligado nos próximos vídeos que a gente vai ter. Quando você receber, se o vídeo for legal, vai lá, dá um like. Se não, ignora, deixa isso pra lá, mas fica sempre ligado aqui nos vídeos. Tem muito vídeo legal. Bom, vamos lá, para a emulação, falar direto sobre esse assunto. É o seguinte, cara, potamotrigon, todas as arrastas, todas as redondas, foi uma grande luta pra todos os aquaristas aí na década passada, final ali de 2007 pra 2008, elas não estavam liberadas. Então a gente ia nos fóruns, ia discutir, e você não via os aquários jumbos, né, de quem tinha, que eram raríssimos jumbistas que divulgavam, mostravam alguma coisa, ter as arraias no aquário. E aí começou, né, ou seja, liberaram novamente as cotas de arraias, foi uma corrida, as lojas, todo mundo correndo, pra ir comprar lá as suas potamotrigon ristrix. Sim, galera, foi todo mundo comprar a raia, strix, potamotrigon ristrix, que são como as duas que eu tenho aqui hoje comigo, que é a Arlequina, que resolveu ficar aqui enterrada, e a Kefla, que tá ali atrás. Gente, é uma paixão, assim, absurda, né, então dizer, falar pra vocês das arraias qual é a mais bonita, fica um pouco, digamos assim, em cima do muro. Mas eu vou sair de cima desse muro aí e vou dizer pra vocês o seguinte, minha opinião, três arraias, pra gente poder, assim, levar o hobby pro nível que ele precisa aí de uma popularização. Então são três arraias que você consegue comprá-las legalmente, três arraias que são lindas, três arraias que são muito bem adaptáveis, que uma vez adaptadas elas vão ficar com você durante muitos anos. E pra mim, a número três, eu vou ficar com a potamotrigon ristrix, pelo valor, pelo preço, pela adaptabilidade, como ela é fácil de adaptar, como ela aceita praticamente todos os alimentos, ração, camarão, tudo, tudo. E são arraias que são as menores arraias que você pode ter aquário. Então você vê, eu tenho duas adultas aqui no meu aquário, que quando eu coloco perto de arraias que eu já tive, elas são até relativamente pequenas. Eu tenho uma que tá beirando aí seus 38 centímetros, que é a arlequina, e tem a clefa, que tem mais ou menos uns 35 de disco. Não é do disco até a cauda, não. Disco até a cauda tem muito mais. Mas só te digo, quando você chega aqui, você se assusta, porque pra uma ristrix, elas são muito grandes. São peixes que já tem mais de 5 anos em aquário, e muito bem adaptáveis. O segundo lugar, não poderia ser diferente, uma outra raia que eu gosto muito, são as potamotrigon motor. E aí quando eu falo, pô, tá muito igual um motor, eu abro um leque muito grande pra outras arraias que eu enxergo dentro da potamotrigon motor, apesar de não ser. Então assim, a gente tem aquelas lá do norte, lindas, maravilhosas. Tem várias arraias aí que o pessoal tem chamado de motor, a gente sabe que na verdade são outras espécies, o pessoal chama até de amandai, enfim. A gente não sabe, são espécies ainda não bem classificadas. Mas aquela motora raiz, aquela motora do norte, uma motora bem linda, cara, vou dizer uma coisa pra vocês. São peixes de fácil adaptação, que vão durar muito tempo com você no seu aquário, que também comem ração, e que pra mim é número 2. Você vai falar, Paulo, se você já falou da strix, se você já falou da motora, Para o primeiro lugar, só vão sobrar, né, das mais populares, ou a Leopold, que é a Potamotrigon Leopold, ou a Potamotrigon Heinlein, que é a Heinlein, que nem a gente chama. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, o meu primeiro lugar é empatado, Heinlein e Leopold. A Leopold, por ser a raia que, assim, você comprou, levou pro aquário, a não ser que você compre mal comprado, aquela raia de final de cota, aquela coisa que sobrou, aquele peixe que tá lá, que ficou dois meses sem se alimentar e tá na capa. Se ela tiver quarentenada e chegar pra você, ela já vai chegar comendo, ela já chega adaptada. E uma vez adaptada, é peixe pra você também ter, para o resto da vida. Então, ela tá ali, número um. E junto com ela, pra mim, número um, estão as Potamotrigon Heinlein. As Heinlein são peixes que, na época da loja Aquarismo Jumbo, eles eram um pouco divulgados. Então, quando a gente abriu a loja e tava com a cota liberada, a primeira coisa que eu fiz, foi pegar uma cota enorme de Heinlein e levar pra loja pra vender. Muita gente que nunca nem tinha visto uma Leopold de perto, quando chegou e via as Heinlein, falava, nossa, é a Leopold, é a Leopold de explicador. Essa raia não é a Leopold, ela é a Heinlein. Ela tem uma cor mais amarronzada, às vezes um tom meio azulado, às vezes mais acinzentado. Mas quando você olha, ela também é uma raia escura de bola branca. A Leopold é uma raia preta de bola branca. A Leopold é bem preta. Às vezes a bola da Leopold não tá preta, às vezes ela tá meio avermelhada, meio alaranjada, meio amarelada. Depende, às vezes, da região do Rio onde ela vem. Mas, normalmente, ela tem a bola bem branquinha. As Heinlein, normalmente, vem de bola bem branquinha. Então, pra mim, em primeiro lugar, top, a raia, Leopold e Heinlein não tem pra ninguém. Então, o meu top 3 de a raia é Leopold e Heinlein, em primeiro lugar, Motoro e Streets. Você vai falar, Paulo, mas tem espécies fantásticas, maravilhosas. Sim, eu tô falando pra te botar no aquário. Pra gente ter ali e cuidar. Aí você tem a Rex, que é linda. Ok, mas pra mim, ainda não dá. Por quê? Eu não vejo vingar Rex nos aquários. Eu não tenho visto o pessoal vingar. Eu vi muita gente vendendo a raia Rex, eu não tenho visto as a raia Rex depois que foram vendidas. Pouquíssimos tem. Você tem a Pell, mas a Pell, eu deixo a Pell ali na classificação do Motoro. Então, tá ali, tá ali. Pra mim, tá ali dentro. E tem as arraias que são vendidas que não tem cotas. Então, o que eu também acho muito lindas. Então, é muito comum você achar Falconeri, o pessoal pescou, aquelas no Motoro lá do Paraná e tal. São arraias bonitas, mas não chego. Então, meu top 3, Leopold, Heinlein, Motoro e Richtlitz. Fala pra mim qual o seu top 3 de arraias e qual arraia que você sempre sonhou ter. Valeu, galera. Um grande abraço. Fica com as redondinhas aí, ó. Deixa eu pegar aqui a câmera. Essa é a Strix. Beleza? Peixe maravilhoso. Peixe que eu gosto muito. Tem um padrão diferente. Mega adaptado. E arraia, arraia, né, galera? Arraia é um bichinho legal. A Arlequina, a gente tá aqui, deu uma enterradinha aqui. Eu alimentei mais cedo. Ela resolveu ficar enterrada aqui, a danada. Mas tá aqui. Beleza? Grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal aí, ó. Porrada é neles, galera.